E aí, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs do Grupo Espírita Mundial País e Vida, né? É um prazer quando nós estamos juntos, é um prazer quando eu estou fazendo essa pequena transmissão para os nossos queridos irmãos, essa transmissão, dada pelo Grupo Espírita Mundial País e Vida, salve a todos, né? Salve a Santa Cruz! É tão bom quando nós estamos numa só fé, quando nós estamos numa só, em um só caminho, numa só busca, né? Ou numa só luz. É como sempre escrevi e escrevo, não vejo Deus, não pego em Deus, não toco em Deus, não popo em Deus, mas toco em Deus, vejo Deus e alcanço ao Deus, a meu Deus, não é? Pelos olhos de nossa fé. Isso, pra mim, é a coisa mais importante, mais importante que nós temos nas nossas vidas, quando nós agemos com a fé. Quando nós agemos com alegria, com alegria dentro da religião, sempre orando, buscando um pelos outros, né? E ensinando. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, elas estão na religião e fazem uma das interpretações, ou eles se interpretam, ou eles fazem uma modificação, é que não é acabível, né? Em nossos meios espíritas, não é verdade? Então, se tratamos do mundo espírita, vamos tratar só do mundo espírita. Se vamos tratar dos vídeos espírita, das histórias espírita, vamos tratar das festividades, o que a casa precisa. Mas as pessoas confundem, né? Às vezes, o espiritismo com um certo tipo de vídeo que nem é acabível. Eu não aceito, nem amanhã, nem hoje, nem nunca. Aqui nós temos as regras. Como nós temos uma régua pessoalmente, essa regra verdadeira, que nós não aceitamos dentro da casa gente bêbada, gente, na verdade, de rua qualquer, a gente não aceita pessoas aviciadas, a gente não aceita pessoas que a gente nunca viu entrada na religião pela primeira vez. Ele tem que ter, ou ela tem que ter uma comunicação um mês antes, ou 15 dias antes, para saber do comportamento de cada pessoa, para poder nós e a rua receber. É do Grupo Espírita Mundial País e Vida. É um grupo fechado, viu gente? Ela não é aberta para todo mundo não, de maneira nenhuma. Então, as pessoas se confundem. Pega um certo tipo de vídeo. Até agora eu achei graça. Estão mandando até vídeo de vaso de banheiro. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque pega um livro e vão estudar. Pega um livro de Sr. Allan Kardec. Pega um livro de Cruz de Caravaca. Vai buscar mais para fundo o Espiritismo. Vamos mostrar o Espiritismo. Agora, não vamos confundir o Espiritismo com vídeos qualquer, jogar em nosso celular, jogar em nosso aparelho. É uma coisa que não tem acabamento com a religião. Não. A religião tem um acabamento. A religião tem um ensinamento. A religião tem uma doutrina. E a doutrina é séria e pesada. Tem muitos que não gostam. Pobrema. Porque, na verdade, eu aprendi, na verdade, eu aprendi uma coisa e uma coisa. É verdade. Não abri para botar forró. Eu tenho músicas. Minha, que música de Seresta. Eu não joguei ali no grupo. Sabe por quê? Jogo a música que é de Oxum, que é de alguma, que é de Xangô. Então, meus queridos e amados. Na realidade, nós temos uma regra dentro do grupo. Ou você trata de política, ainda seja, noticiários do Brasil e do mundo. Busca as coisas que ocorrem no mundo. Vê o que está acontecendo no mundo. Tratando dos assuntos sociais. Em vez de mandar um vídeo, qualquer um. Entendeu? Vamos ver se nós estamos em dias com a casa. Ou com o Grupo Espírita Mundial Paz e Vida. A vez de nós estar mandando besteira. Ver se nós estamos cumprindo com a nossa fé, com a nossa responsabilidade. Do Grupo Espírita Mundial Paz e Vida. Então, a gente tem mais. Tem tanta coisa que fazer na fé, né? E é por isso que eu amo a fé. Eu gosto da fé. E, na verdade, sou desse jeito e vou ser desse jeito e ninguém vai me mudar. De maneira nenhuma. Tem um que vai mudar o sagrado. O sagrado vai me mudar. O sagrado vai me ensinar a pregar. O sagrado vai me ensinar a levar a minha doutrina que foi criada nessa casa. Não é qualquer uma que eu vou cruzar os braços e dizer que está tudo bem. Eu bater palma. Está tudo ótimo. Onde não está? Então, se o pai de família não souber administrar sua casa na sua família, como ele vai administrar uma cidade? É verdade. Isso também, a carga bívida, até para o Presidente da República, é dito para o Prefeito, é dito para os vereadores. Se você não manda, não administra sua casa, como você vai administrar o público sendo vereador? Então, tem tudo isso em nosso mundo e campo espírita. Não é verdade, meus queridos amados? Então, olha, minha saudação a todos. Um abraço a todos e uma boa noite. E nessa razão eu vou longe. Vou longe e não abro. E diga a você, eu sou desse jeito porque algum mandou. Eu quero riar e falar e torcer pelas melhoras do Espiritismo. Nós não vamos bater ao Espiritismo, porque por causa de fazer essas bagunças que o Espiritismo está aí hoje, o povo saindo de uma religião e indo para outra, por causa dessas bagunças. E eu não aceito. Porque eu não fiz um grupo para palhaçada. Fiz um grupo, um grupo da fé para o mundo e eu e os outros e todos vivem. Tá bom, meu irmão? Um abraço, meus queridos.